Alexandre, boa tarde a todos os ouvintes da Rural FM, a todos os internautas, uma satisfação sempre participar aqui do quadro Envelhecer com Saúde, falando, tirando dúvidas sobre a saúde dos idosos. Doutor, eh, essa semana há alguns casos de problema de saúde, inclusive numa idosa, eh, na na coluna, né? Algumas, algum, alguma famosa inclusive idosa fez cirurgia na coluna e tal, queria que você falasse um pouco sobre os cuidados que o idoso tem que ter, né? Com a sua coluna, né? Que, o que que aparece mais aí de problema na coluna do idoso, eh, pra maltratar mais ainda, né? Vamos dizer assim. É, a, a dor na coluna, principalmente, vamos tratar da dor na coluna lombar, que é aqui, a coluna mais, na mais baixa, né? Chama dor nos quartos, nas costas embaixo, perto da bunda, então, quando a gente envelhece, se nem as estruturas, eh, dos ossos, dos músculos, envelhecem também, não é só o cabelo que cai, fica branco, não é só a pele que fica cheia de roupa, envelhece também o osso, envelhece os músculos e há uma tendência a doenças crônico-degenerativas, como por exemplo, a osteoartrose, que é o desgaste, não ficou na frente não? Ele tem que ir ali mexer pra... Ficou bom agora? É, na mão. Pronto. Então, eh, tendência a doenças osteoarticulares, como por exemplo, a osteoartrose, a osteoporose, assim por diante. A coluna, ela, ela tem uma estrutura, eh, que mantém o nosso corpo, eh, ereto, a gente em pé e ela é quem suporta toda, todo o, o, nossas vísceras, nossos músculos, eh, então, ela é o eixo de equilíbrio, assim vamos dizendo, ela suporta muito peso, ela suporta, ela tem que tá bem, eh, eh, estruturada, bem fixa, assim como uma coluna, do, um, do, um, do prédio, assim como, ela tem que ser uma estrutura bastante, eh, eh, fortalecida aos seus arredores. Então, como o osso, o músculo envelhece, eles tendem a facilitar algumas, eh, eh, alguns sintomas, como por exemplo, na coluna. O idoso, ele tem, além de fraqueza na musculatura da coluna, ele tem também fraqueza nos ligamentos, ele tem enfraquecimento, assim vamos dizer, das estruturas ósseas, os ossos, eles ficam mais outros, os ossos, eles ficam mais desgastados, tudo isso causa dor, inflama, pode até quebrar, microfraturar, essas inflamações, elas comprimem estruturas nervosas, ou seja, eles ficam imprensando algumas estruturas ali, causando inflamação, eh, os músculos, né, no, no, no boi a gente chama, a, a, o lombo do boi, né, ali a, a, a musculatura paravertebral, ela tende a tentar manter essa estrutura, mas como ela tá enfraquecida, muitas vezes, ela gera contraturas naquela, naquela área, então, são diversas as causas e muitas vezes essas dores, elas têm mais de um componente atuando, é uma inflamação da artrose, com o músculo enfraquecido, com o tendão inflamado, com alguma estrutura da, eh, nervosa que passa ali, eh, comprimida e inflamada, o fato é que isso precisa ser abordado e tratado, eles são tão frustrados com tratamentos para coluna, que eles começam a achar que é normal, achar que não, é coluna, é dor de velho, e isso não é, eu sempre faço questão. E como eu falei, como tem várias, eh, estruturas envolvidas, vários fatores envolvidos, o tratamento também não é só um, um remédio que vai resolver, eh, na maioria das vezes é um tratamento multimodal, multidimensional, você tem que fortalecer essa coluna, você tem que desinflamar, você tem que muitas vezes ajustar a postura do indivíduo, eh, e isso não se consegue só com remédio, tem que ter fisioterapia, você tem que ter, eh, alongamento, eh, pilates, você tem que fazer, eh, 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 alguns, eh, algumas coisas que facilitem, diminuam a dor, por exemplo, a culpultura, fazer algumas terapias, assim, vamos dizer, eh, como a culpultura, você às vezes tem que lançar a mão, eh, e usar remédio ou fazer procedimento mais, eh, eu diria, numa segunda linha, quando você não consegue nessa primeira abordagem com remédio, comprimido, com fisioterapia, com alongamento, você tira da crise e depois você vai prevenir outras crises, e aí você pode partir pra um, uma segunda linha de tratamento que são procedimentos mais invasivos, seja um, um, uma infiltração de algum medicamento que faça uma, um bloqueio na dor, seja com a cirurgia, eh, que foi o que aconteceu com, ah, a idosa que você falou e até mesmo o Wesley Safadão, eles tiveram uma, uma, uma emergência, né, na coluna que precisaram de cirurgia. Na grande maioria das vezes, essas dores, elas são controladas, moduladas com medicamentos associados a fisioterapia, mudança de estilo de vida e os idosos podem viver sem esse sofrimento da dor. Logicamente que ao longo da vida, eh, a gente vai favorecendo, se você envelhece de maneira, eh, a, a, assim, prejudicar sua coluna, você vai ter muito mais problema. Eu cito muito os pacientes eh, da zona rural, os idosos, do sexo masculino, sexo masculino, que trabalharam a vida toda, eh, sem esse, eh, sem posições adequadas, tirando leite, cócoras. Corvado, né? Corvado, eh, 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 usando a força física sem o menor, eh, eh, assim, controle sobre a postura e aí quando ficam mais velhos, eles sofrem muito com com dores na coluna. Então, você tem que começar começar desde cedo a, a, a cuidar, né? Você tem que plantar, eh, enquanto é novo, eh, posturas adequadas, eh, evitar sobrecargas na coluna pra quando você ser, ficar velho, você possa sofrer menos. E se sofrer, que você busque o tratamento, que esse tratamento, você entenda que ele tem que ser de maneira contínua, né? Porque o a dor é uma coisa que se é dor crônica, você tem que ter tratamento crônico e muitas vezes associado a outras terapias que não só, eh, eh, medicamento. Doutor, se o idoso tiver um sobrepeso, né? E ele tá sentindo dores na lombar, né? Na coluna, eh, se ele diminuir o peso, vai dar uma melhorada? Como eu falei no início, a coluna, ela é quem sustenta, como uma coluna de, de um prédio. Então, se você joga muito peso ali, naturalmente, você vai ter uma coluna sobrecarregada, vai ter uma coluna que vai precisar, eh, de um reforço maior. Então, naturalmente, a obesidade, ela favorece não só dores na coluna lombar, mas dores do joelho, no calcanhar, em toda estrutura que sustenta o organismo. Eh, a obesidade, ela, é, eh, é, também, muito ruim pra quem tem doença osteoarticular. No idoso que tem obesidade, a gente tem que ter uma certa, eh, uma certa precaução pra a gente ir conduzindo esse, esse, essa perda de peso, de maneira não, eh, colocá-lo ele numa desnutrição. Até porque ele tem peso, tem gordura, mas muitas vezes ele tem muita gordura, mas tem pouco músculo. Então, você vai perder peso, mas vai perder mais músculo ainda. Você tem que transformar, perder só a gordura, manter a massa muscular, muitas vezes até aumentar e perder a gordura. Aí sim, você vai ter uma, uma perda de peso adequada pra não sobrecarregar sua coluna. Na verdade, perda de peso em pacientes idosos, ela deve seguir sempre essa máxima, de não sair por aí pensando só na balança. Você tem que pensar na balança e pensar nos músculos. Ele tem pouco músculo, tem muita gordura e pouco músculo. Então, se você perde peso, em geral, se é uma dieta muito restritiva, não, não pensa em manter músculo, você vai perder o resto de músculo que tem. E aí, você vai perder peso, mas vai entrar num, num, num processo de sarcopenia, de perda de massa muscular e de desnutrição, que vai facilitar a queda e aí você vai ter muitos problemas com isso. Eu até publiquei, eu acho que hoje, no meu Facebook, um estudo que foi publicado no JAMA, né, um periódico da Inglaterra, médico muito famoso, que ele fala exatamente dessa qualidade, dessa quantidade, o idoso que perde massa muscular, ele perde também a função executiva, ou seja, perde no cérebro a capacidade de você executar as coisas, não é só o controle de executar com os músculos. Então, a saúde muscular, ela está diretamente relacionada com a saúde óssea e com a saúde mental também. Os idosos que são mais fracos, tem menos músculos, tem menos força, que tem mais dificuldade de se locomover, eles têm um risco maior de outras doenças que não só aquelas trazidas pela fraqueza muscular. O estudo que eu até republikei, eu acho que eu já publiquei, se eu não publiquei, eu vou botar no Facebook, ele mostra exatamente isso, da relação direta com os músculos e o cérebro. Muito bem, tem aqui duas perguntas do que o ouvinte mandou, o Adeilson, boa tarde doutor Belizio, qual a vitamina para uma senhora de 62 anos para combater artrose? Bom, se é Adeilson, será que é Adeilson, meu companheiro de jiu-jitsu? Se for, manda um abraço para ele. Mas assim, osteoartrose é uma doença que ela é degenerativa, ou seja, o organismo vai destruindo as cartilais, você vai ter uma, na verdade é uma perda na capacidade de regenerar a cartilagem do osso. Você, na medida que perde essa capacidade, o osso começa a não ter mais aquela estrutura que facilita a deslizar um osso sobre o outro. Começa a ficar, vamos dizer assim, mais caspento e aí vai o osso vai batendo um osso com o outro, vai inflamando e o paciente vai tendo dor. Isso tudo não tem vitamina mediando nenhuma reação dessa. É uma reação que envolve estruturas de colágeno, envolve outros componentes. Mas o que, assim, acredito que ele tenha perguntado é qual seria o suplemento, que as pessoas fazem muita suplementação para osteoartrose. Até hoje, os estudos para modificar essa doença, modificar essa degeneração, a gente não tem ainda uma medicação que reverta o quadro. Como é que a gente trata a osteoartrose? Controlando dor, controlando sintomas e fortalecendo aquela articulação. Então, é medicamento para modulador, muitas vezes analgésico simples, associado a alguns medicamentos que atuam nas vias da dor, fortalecendo aquela estrutura para que ela não tenha, não fique vulnerável a, por exemplo, o joelho não fique vulnerável a movimentos bruscos e osso com osso inflame ali. E, passando disso, tem que ser tratamento, um procedimento mais invasivo. Pode ser infiltração para um bloqueio local ou, no caso do joelho, tem viscossuplementação. Coloca ali a famosa baba do joelho, é colocada de maneira externa, né? Você coloca artificialmente e o paciente, muitas vezes, tem uma melhora. Mas o que o pessoal usa muito, mas não se tem tanta evidência, é colágeno, é glicosamina, são suplementos nutracêuticos, assim vamos dizer, nesse sentido. Melhor vitamina para artrose no idoso é ele controlar a dor dele e fazer exercício para evitar que tenha dor. Logicamente que esse medicamento para dor precisa ser ponderado, individualizado para cada paciente. Tem paciente que responde com um, não responde com outro e ele tem que ter essa ideia de que a doença não tem uma cura, por exemplo, como você tem numa febre, numa gripe. Você tem que ter controle da dor, você tem que modificar a forma com que você encara a doença e aí você vai ter sucesso. Então, é um tratamento de vitamina para artrose, assim, não tem muita propaganda de muita coisa, mas que no frigir dos ovos a gente não tem tanto benefício assim. Muito bem, lembrando que você pode mandar sua pergunta para cá no 3421-2270, é o WhatsApp aqui da 102-3421-2270. Tem uma pergunta aqui sobre menopausa, mas o ouvinte está dizendo, doutor, eu tenho 50 anos, tomo anticoncepcional, ainda não apareceram sintomas da menopausa. Tomar medicações, pode demorar a chegar os sintomas da menopausa? Rapaz, assim, se ela ainda está menstruando, talvez ela não esteja na menopausa. Ela está, não sei porque está tomando anticoncepcional. Se for para contracepção, ela, assim, vai realmente retardar os sintomas, porque depende exatamente dessa baixa de hormônio. Mas, com 50 anos, a gente está tomando anticoncepcional, ela deve estar fazendo a reposição hormonal. É uma pergunta que é difícil de responder, porque a gente não sabe o motivo que ela está usando esse anticoncepcional. Ela quer saber se toda mulher vai passar pela menopausa. Menopausa é a parada da menstruação, é a ultramestruação. Toda mulher vai passar pela menopausa. Agora, ter sintomas ou não nessa transição, nessa mudança de produção de hormônios, isso aí é individual. Vai depender muito de cada mulher. Então, assim, algumas sofrem, outras não sofrem, mas toda mulher para de menstruar. Geralmente, é de 45, 55 anos. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois. E esse período, um pouquinho antes, um pouquinho depois, a gente chama de climatério. Então, são as alterações hormonais que acontecem, assim, indiscutivelmente com o envelhecimento. Inexoravelmente, essa era a palavra. Muito bem. Respondendo aí a pergunta da nossa ouvinte, manda a pergunta para cá no 3421-2270. Doutor, quando é que o idoso vai para... Quando é que o caso é de cirurgia, por exemplo, está com dor na coluna, está com algum problema na coluna? Quando é que tem que ser uma cirurgia? Qual é a situação em que realmente o médico diz, é, vai ter que ir para a cirurgia? E outra coisa, existem problemas na coluna que o idoso poderá perder sensibilidade em algum membro, pernas, pés? Da cirurgia, geralmente, quando é refratário, ou seja, não respondeu a nenhum dos tratamentos propostos e que esses tratamentos tenham sido exauridos. Você tem que ter feito a dose certa, pelo tempo certo, de todos os medicamentos, todas as terapias que foram, assim, propostas. Não adianta tentar reverter ou modular uma artrose só com remédio e você não... E o paciente, ah, encaminha para fazer a fisioterapia, ele não faz e aí isso não é refratariedade. O paciente, na verdade, não fez o tratamento correto. Então, nesses casos, como o paciente não suporta a doença, geralmente, isso é uma orientação geral. Quem vai decidir mesmo é o cirurgião que vai operar, o anestesista, vai fazer todo o risco-benefício, se vale a pena. Mas, geralmente, em casos refratários, na coluna, quando tem sintomas neurológicos incapacitantes. Isso que você falou, o paciente perde a força num braço, numa perna, tem muito sintoma neurológico de dormência. Isso pode indicar que o paciente precisa de cirurgia, nem que seja uma cirurgia mais simples. Então, as indicações cirúrgicas, elas são bem precisas, bem indicadas. Antigamente, se operou muito e os pacientes voltavam a ter a dor. Hoje, tem mais critérios para se operar para exatamente o paciente, quando fizer a cirurgia, lançar a mão desse recurso e resolver o problema. Mas é muito individual, depende de muitos fatores, tem que ser paciente a paciente. Muito bem. Esse problema na coluna do idoso, ele pode refletir, vamos dizer assim, ou aparecer em outros lugares? Por exemplo, a coluna lombar que o senhor falou, é lá embaixo, no final da coluna, não é isso? Mas ele pode repercutir aí na coluna vertebral, que é mais em cima, a cervical, aliás, mais em cima? Eu costumo dizer o seguinte, dificilmente uma doença, só uma doença, a gente tenta achar assim, ah, ele está com a dor na coluna, é hernia de disco. Ah, ele está com a dor na coluna, é de artrose. Não, você pode ter um grau de discopatia, uma hernia, você pode ter um artrose, você pode ter um escoliose, tem as três coisas. Geralmente, no idoso, a gente encontra essas. Agora, se você pegar um paciente, a maioria dos pacientes idosos e fizer raio-x, você vai ver que eles têm bico de papagaia, eles têm... E esses bicos de papagaia não estão dando dor. Muitas vezes, a gente tem um paciente que a gente pede um raio-x, vê o bico de papagaia e diz, olha, seu problema é bico de papagaia. Então, dificilmente um sintoma, a dor na coluna, a lombalgia, ela vai ter só uma causa. Tem aquela causa que precipitou, por exemplo, a hernia de disco inflamou, magoou, assim vamos dizer, mas aquela coluna, ela está torta, ela tem escoliose, aquela coluna tem artrose, aquela coluna tem osteoporose, aquela coluna tem várias outras alterações que justificam ter aquela dor na coluna. Eu acho que isso é uma mensagem fundamental, para a gente não minimizar que idoso não é adulto jovem. Adulto jovem, não. Ele geralmente tem aquela dor por aquela doença. É uma doença. Idoso não, ele tem todo um, assim, mais de um fator que facilitam e o gatilho que fez ele entrar naquela crise pode ter sido só um. Mas é importante lembrar que eles têm mais de uma causa. Você perguntou sobre a questão do, se afeta outros locais. Então, considerando que é mais de uma causa e considerando que boa parte dessas doenças que eu falei que afetam a coluna, elas são doenças que acontecem, por exemplo, a artrose, você tem na coluna o bico de papagaio, vamos lembrar aqui para as pessoas que ele quer dizer que é artrose. O bico de papagaio é um bico formado em decorrência, como consequência, da osteoartrose. Então, quando você tem essa doença, você tem no corpo todo. As suas articulações todas estão afetadas. A artrose, quando você tem artrose na coluna, você pode ir atrás. Você tem no joelho, você tem em outros lugares. Então, é uma doença sistêmica. Então, naturalmente, você pode ter sintomas dessa doença em outras áreas que não aquela que está em crise, como a coluna. Mas, eu acredito que o que você perguntou é em relação ao fato de a coluna, assim, é da coluna que partem as estruturas nervosas que comandam outros órgãos. Então, muitas vezes você tem uma dor na perna, mas o problema está na coluna, por exemplo, na hérnia de disco que desce. Então, às vezes você tem uma dormência no braço e o problema está na coluna do pescoço. Por exemplo, pode afetar o sistema urinário do idoso? Pode sim, tanto que pacientes que sofrem TRM, trauma, raque medular, pacientes que fraturam a coluna no acidente, eles perdem a capacidade de controlar a urina. Eles podem perder, aliás, porque a estrutura que enerva a bexiga e os órgãos relacionados com a micção, eles estão na coluna, na medula. Então, a gente sabe que esses pacientes que rompem ali a coluna, quebram a coluna e rompem a medula, eles têm um risco de perder a capacidade de urinar. É comum a gente ver. Então, tem relação também com a urina, é inclusive um sinal de alerta, quando o paciente tem dor na coluna e que ele tem febre, por exemplo, é um sinal de alerta. Tem que ser buscado para investigar alguma coisa. Quando ele tem uma dor na coluna e tem incontinência urinária, é outro sinal de alerta. Então, perda de capacidade de controlar a urina associada a uma dor na coluna, de uma hora para outra, a gente tem que pensar em doenças mais específicas e não só achar que essa síndrome álgica lombar multifatorial, de vários fatores, que é o músculo, é o osso, coisas mais corriqueiras. Algumas situações, elas são especiais. Por exemplo, o paciente pode ter microfratura da coluna. A coluna trincou, ele tem uma microfratura porque tem uma osteoporose avançada. Ele tem um tumor na coluna e abre o quadro com a dor na coluna. Tem doenças que causam repercussões na coluna, por exemplo, um câncer da linhagem hematológica, o mieloma múltiplo, ele causa muita dor na coluna. Então, você pode ter um câncer no sangue que está dando repercussão na coluna. Você pode ter um câncer de próstata que faz muito implante metastático na coluna. Ou você tem um tumor da própria coluna, causando dores, comprimindo estruturas. Não minimizar, achando que é só artrose, é por causa da doença nele diz, que é porque é uma postura, que eu magoei minha coluna. Não. Idoso, inclusive, uma das recomendações para todo idoso que tem dor na coluna é a gente fazer um exame de imagem, fazer uma radiografia. No adulto jovem, a gente já não tem essa indicação. Você pode tratar como uma lobalgia mecânica, ou seja, uma dor na coluna simples, sem precisar de fazer o raio-x. Já no idoso, é obrigatório você fazer para pesquisar fratura, para pesquisar tumor, para pesquisar implantes, para fazer uma abordagem apropriada à faixa etária dele. Então, sim, você pode ter repercussões em outros sistemas e outros sistemas podem trazer repercussões na coluna. Muito bem. Tem um ouvinte aí querendo fazer pergunta em áudio. Vamos acompanhar. Doutor Belizio, boa tarde. Eu quero perguntar ao senhor se o que significa a gente fazer o exame de urina e dar um pouco de sangue na urina. Se uma pessoa de 64 anos, mulher, porque eu tive uma crise essa semana passada, muito grande, e rins dar urinando demais ou sem urinar? Por favor, me responda essa pergunta. Uma boa tarde. Uma boa festa de Santana. Obrigado, irmão. Uma boa festa para você também. Obrigado pela pergunta também. Sidney, sangue na urina pode ser tudo, já viu aquela... Pode ser tudo, inclusive nada? Pronto. Pode ser tudo ou nada. Então, sangue na urina pode ser só uma alteração que o paciente não tem doença nenhuma. Pode ser um tumor. Nesse meio, pode ter várias outras causas. Depende da quantidade de sangue que o paciente está perdendo. Pode ser sangue macroscópico. Ele não precisa do exame de urina. Ele está vendo que a urina dele está cheia de sangue. Isso aí pode ser um tumor de bexiga, por exemplo. Paciente idoso, tabagista, ele tem um risco muito maior de ter tumor de bexiga. E geralmente o quadro abre com hematúria macroscópica. Ele pode ter um distúrbio na coagulação, uma doença que não coagula o sangue e aí sangrou a urina. Pode estar com a dengue, tomou algum remédio e fez o primeiro episódio pela urina. Mas, muitas vezes, o sangue é microscópico. O paciente não vê a olho nu. É visto no exame de urina. E hematúria, que é o nome que a gente chama de sangue na urina, de hematúria de urina. Hematúria microscópica, ela requer uma avaliação mais aprofundada. Se você me perguntar, mas assim, o que geralmente causa isso? Geralmente, a principal causa é cálculo. Cálculo urinário. A pessoa, às vezes, tem cálculo na urina, tem pedra no rim, como se diz. E ele causa muita hematúria. Microscópico. Causa muita não. É frequente o exame dele da hematúria. Doenças no próprio rim podem causar perda de sangue invisível, assim, vamos dizer, hematúria microscópica. Então, doenças no rim podem causar isso. Uroletíase pode causar isso. Infecção pode causar isso. Medicamentos podem causar perda de sangue no rim. Muito comum. Idoso tomar, idoso que necessita tomar antiagregante, como a S, clopidogrel, esses medicamentos, eles têm um risco maior de sangrar em qualquer canto e, muitas vezes, ele fica fazendo hematúria. Então, você tem que avaliar a quantidade, se é macro ou micro, até mesmo no micro, se é um, ele gradua por cruzes, uma cruz, duas cruzes, três cruzes, quatro cruzes, se é intensa, se aquilo já tinha acontecido antes e aí você vai pesquisando se o paciente tem alguma doença no próprio rim, se ele tem doença no rim, leia-se não só pedra no rim, ele pode ter uma nefrite, doenças mais, assim, mais raras, assim, vamos dizer, no paciente idoso, que seja diagnosticada no paciente idoso. Pode ser um medicamento, pode ser uma infecção, pode ser inúmeras causas. O fato é que deve ser sempre pesquisada e encontrada, porque pode ser tudo, pode ser nada, aliás, mas pode ser uma doença grave, como um tumor. Muito bem. Mas a principal causa, assim, né, para as pessoas se tranquilizarem, são causas simples, como, por exemplo, pedra no rim. Ok. Tem mais uma pergunta aí? Vamos lá? Boa tarde, eu estou até Iracena, eu estou já faz uns 15 anos que eu tenho um problema até atroz. O lado direito, esquerdo, os dedos dos meus pés, meu pé abriu tanto, abriu do jeito que não tem mais nem como fechar e nem mais como abrir, abriu nas últimas. O pé esquerdo é inchado e dói, dói o joelho. Tem noite que eu não posso dormir com tanta dor, doutor. Me diga, pelo amor de Deus, o que é que eu devo fazer, que eu tenho todo o remédio antibiótico, remédio, todo inflamatório, para esse passo, mas não tem jeito não. Eu quero que você me dê uma explicação, por favor, viu? É uma complicação a longo prazo da artrose, são as deformidades. O paciente fica todo, é assim, todo, como é que a gente diz, com as mãos encriqueadas, com os pés deformados, isso tem implicações não só estéticas, mas, por exemplo, nos pés, a osteoartrose com deformidade, o paciente perde a base de equilíbrio, ele tem mais risco de quedas. Então, uma das complicações é a deformidade nas articulações, no joelho, nas mãos, em qualquer estrutura que seja acometida. Mas as dores da osteoartrose, que é o principal problema, elas devem ser abordadas, como eu falei, de maneira multidimensional, multimodal, de várias, como eu disse, a dor não é só o remédio que vai resolver. O paciente tem que fazer o remédio, ele tem que seguir alguma linha de tratamento não medicamentosa, uma fisioterapia, às vezes até uma cirurgia precisa fazer para poder melhorar a dor naquele local, uma infiltração, muitas vezes, mas ele tem que seguir uma linha de tratamento também não medicamentosa. Só o medicamento, como eu falei, ele consegue ali modular a dor, deixar o paciente sem dor por um tempo, mas para que esse efeito seja sustentado, na maioria das vezes ele requer também abordagens não medicamentosas, ou seja, perder peso, no caso de artrose nos pés, usar calçados adequados, fazer atividades que fortaleçam aquela estrutura muscular que envolve aquela articulação e procedimentos muitas vezes invasivos para poder aliviar aquele sofrimento, desde procedimento mais simples até procedimentos mais traumáticos, como uma cirurgia. Então assim, a explicação para ouvir é mais ou menos essa. Não se frustre, já tomou vários remédios, mas a gente lembra que a doença ela não tem cura, a artrose ela é uma doença crônico-degenerativa e o fato de não ter cura não significa que ela não tem tratamento, ela tem sim tratamento. Mas o que as pessoas esperam é que o tratamento seja que ele tome o medicamento ali numa crise que ele nunca mais tenha crise. Ele tem que entender que ele vai fazer aquele tratamento para crise e ele vai ter que ficar tomando remédio cronicamente, vai ter que ficar fazendo tratamento não medicamentoso muitas vezes por muito tempo. Não existe esse remédio que você faça uma crise de artrose e você nunca mais tenha crise. Você tem que lembrar que quando a crise passa você tem que seguir tomando. Muitas vezes eles acham ruim que tem que tomar medicamento ou tem que ficar indo para a piscina fazer hidroginástica ou fazer alguma fisioterapia, mas isso é o que faz você não ter outras crises, outras doenças. Se ficar se intoxicando de anti-inflamatório corticoide, você vai desenvolver outras doenças. Vai perder o rim, vai sangrar o estômago, vai ter problema no coração e assim por diante. Não se frustre, busque auxílio médico. Muito bem, valeu, até terça. Valeu, até a próxima terça-feira com as bênçãos de Santana.